Quando você descobriu que Francisquinha tinha Alzheimer, quais foram os primeiros sinais? É uma sensação muito ruim, é um medo, é uma impotência, é um desespero, principalmente que você não sabe o que vai acontecer, você não sabe o que vem pela frente, você não sabe se vai dar conta, se vai saber cuidar. Quando a gente não entende, a gente não consegue acreditar que nossos pais são capazes de fazer as coisas que eles fazem quando estão com demência. Porque você não acredita que ele não entende, mas não é que ele esteja mentindo, é que aquela situação para você não é real. Eu transformei a minha dor e o meu sofrimento num propósito. O meu propósito é mudar essa visão de mal de Alzheimer, é mudar a dor e o sofrimento das pessoas. O meu curso é um método, é um método porque é uma forma, é um jeito diferente de cuidar. Entendeu? Aí eu que criei o método Love Care. Minha querida, gente, essa é a Cláudia Alves, muita gente já conhece do canal O Bão do Alzheimer. Por que eu convidei a Cláudia para vir aqui conversar com a gente hoje? Porque eu amo trazer pessoas incríveis para conversar com a gente, pessoas que fazem a diferença. E a Cláudia, para mim, faz toda a diferença, porque ela diariamente ajuda centenas, eu acho que até milhares de famílias a entenderem o Alzheimer e com isso terem muito mais qualidade de vida. E isso a gente vê por tudo que ela posta e por tudo que a gente vê os depoimentos, as pessoas agradecendo ela o dia inteiro, né, Cláudia? Você recebe isso todos os dias o dia inteiro. Todos os dias, todos os dias. E aí eu queria, assim, antes para a gente começar, que você contasse um pouquinho. Não dá para a gente contar a história toda, porque aqui não tem tanto tempo. Mas eu queria mostrar para vocês, muita gente já conhece, mas eu queria contar um pouquinho, assim, a Francisquinha, mãe dela, tem Alzheimer há 10 anos e está maravilhosa. Quem vê, gente, quem segue o Bão do Alzheimer, quem segue o Instagram, se apaixona. A Francisquinha é daquelas velhinhas que a gente tem que botar no colo e ter para a gente. A vovó que todo mundo sonhou, né? Botar num potinho. Num potinho e guardar. Ela está maravilhosa. Ela canta, dança, come sozinha, cada pratão. E eu tenho na minha família um histórico de Alzheimer muito grande. E com 10 anos de Alzheimer, ninguém estava assim. Mas ninguém mesmo. E a gente precisa saber o segredo disso. Como conseguir estar há 10 anos tão bem. E só a Cláudia tem esse segredo. Acho que ela é uma das únicas. Então vamos começar do começo? Vamos começar. Primeiro, lá atrás. Há 8 anos atrás, quando você descobriu que a Francisquinha tinha Alzheimer. Quais foram os primeiros sinais? E que são normalmente os sinais mais que as pessoas devem prestar atenção. Então, foi a depressão. A questão... Repetir muito as histórias, né? Repetir muito, muito, muito. Começou a se confundir com dinheiro. Não tinha muita noção. Esquecia de pagar as contas. Tinha dificuldade de executar tarefas do dia a dia. Como fazer um arroz. Por exemplo, quando eu estava junto com ela, ela perguntava. O que eu boto agora? Falava, mamãe. Eu achava que era pra puxar assunto, sabe? Tipo, carência, querendo conversar. Aí eu falava, mamãe, é o arroz. Mamãe, você faz o melhor arroz do mundo. Ah, eu esqueci qual é a ordem. Mas assim... E aí... Mas mesmo assim, eu não... Eu não... Não tinha malícia, sabe? Porque eu não conhecia. Então, assim... Tinha muitos sinais. Muitos sinais. Mas eu não conhecia. Então, eu só descobri quando eu levei ela no neurologista. Porque eu achava que ela tomava muito remédio. E eu achava que ela ficava tonta, zonza. E aí eu falei, vamos mudar isso. Porque como eu não acompanhava ela nas consultas. Ela dizia, ah, mas foi o médico que passou. E era mesmo. Eu vi as receitas. Aí eu falei, não. Vamos procurar outro. Aí... Quer dizer, você nem levou ela no médico por causa dessas coisas que você... Essas coisinhas dela. Você levou porque... Não. Pra ver a questão da depressão dela. É. Isso. A questão da depressão. Não passava isso pela cabeça. Porque como ela tinha depressão, ela ficava calada. Muito calada. Então, eu não percebia. E eu passava o dia inteiro fora. Eu trabalhava. Então, não percebia. Chegando lá, ele foi fazer uns testes que normalmente os neurologistas e clínicos fazem com os idosos. Isso. São os testes neuropsicológicos, né? Que eles fazem aquela avaliação. Falam um monte de palavras. Depois perguntam o que que falou. Faz desenho. Manda desenhar relógio. Exercícios de cognição mesmo, né? São testes, na verdade. E aí ela errou tudo. 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 Não acertou nada. Até coisas básicas, como o bairro que ela estava, ela me olhava assim como pedindo socorro pra eu ajudar. E eu queria ajudar. Eu fiquei tão desesperada com aquilo que eu falava, Copacabana, mamãe. Copacabana. Você conhece. E aí ele, não, deixa ela falar. Deixa ela falar. E aí que eu... Foi um susto, né? Porque eu não fazia ideia do que estava acontecendo. Bom, aí ela foi diagnosticada, isso, há oito anos. Mas, pelo que a gente sabe, quando ela foi diagnosticada, ela provavelmente já estava há dois anos com a Alzheimer. Sim. Então, provavelmente ela já tem... Ou mais, ou mais. Porque, assim, quando aparece, quando esses problemas já estão ali, visíveis, né? Pode ter mais até de... Hoje em dia, né? Tem pesquisas apontando que quando você começa a mostrar sinais, às vezes tem até já há dez anos. Porque começa muito antes. Começa com uma perda de vocabulário, uma coisa muito sutil, que ninguém percebe. Então, ou seja, quando os sintomas aparecem, ela não está mais na fase inicial? Não. Raramente. Quando já tem aqueles sintomas que são muito evidentes, já saiu da fase inicial. Bom, aí você descobriu que ela estava com a Alzheimer. Qual a sensação, Cláudia? Eu passei por isso, quando eu descobri que a mamãe teve demência. Mas é desesperador. É uma sensação muito ruim. É uma sensação muito ruim. É um medo, é uma impotência, é um desespero. Principalmente que você não sabe o que vai acontecer. Você não sabe o que vem pela frente. Você não sabe se vai dar conta, se vai saber cuidar. É muito chato. É muito triste. E o que se sabe, o que se sabe é muito triste, né? A única coisa que se sabe quando a pessoa tem a demência é que é o seguinte, ela vai começar a perder memória, perder função e vai acabar na cama igual um bebê. E aí, de repente, você vê a sua mãe, seu pai, seu familiar, aquela pessoa super forte. Imaginar aonde vai chegar é desesperador. Bom, aí uma coisa muito bacana, quer dizer, uma coisa de um sofrimento muito bacana que aconteceu com você. Aí você começou a pesquisar, né? Você não sabia nada e começou a pesquisar, se informar. Quando esse processo, como é que foi? De você querer saber informação? Então, quando eu recebi o diagnóstico, eu queria dar conta, né? Depois que passou aquela tristeza toda, aquele desespero todo que eu resolvi que eu mesma ia cuidar, eu comecei a pesquisar muito porque eu queria cuidar bem, né? Eu queria eu mesma cuidar. E aí eu comecei a pesquisar, pesquisar, ler muito, ver filme, artigo científico, tudo que eu podia ver, eu fui atrás. E assim, era muita informação técnica, né? Não tinha nada contando como que ia ser, né? E aí, quando eu comecei a frequentar alguns grupos de apoio, e aí eu entrei nos grupos do Facebook, foi o pior. Quando eu entrei nesses grupos do Facebook, eu vi que era desesperador o que as pessoas passavam. Muito triste. Eu decidi que eu não queria aquela vida pra mim, não queria que a minha família se desmoronasse, que meu marido fosse embora de casa. Essas coisas, porque é o que a gente vê. Meu marido não aguenta, meus filhos estão desestabilizados, eu tô doente, eu tô com depressão. Eu não queria viver nada disso. E aí eu decidi que comigo ia ser diferente. Quando eu via o que as pessoas falavam, ah, ela é agressiva, faz isso, eu experimentei isso tudo, né? Porque quando a gente não entende, a gente não consegue acreditar que nossos pais são capazes de fazer as coisas que eles fazem quando estão com demência. Então, você bate de frente. É inevitável você querer teimar com ele, sabe? Porque você não acredita que ele não entende. Mas não é que ele esteja mentindo, é que aquela situação pra você não é real, sabe? Você fala assim, não, isso não tá acontecendo comigo. E você quer chamar ele pra realidade, tipo, para, vem cá. É isso, assim, você quer explicar, mas não adianta. E aí eu comecei a observar que não adianta. Isso é muito interessante, porque na época da minha mãe, gente, por exemplo, minha mãe às vezes ia pra janela gritar que tinha alguém querendo perseguir ela em casa. E eu falava, gente, mas não tem ninguém, olha, não tem ninguém. Gente, não adianta dizer que não tem. A verdade deles, a realidade deles tem. Então, não adianta bater de frente. Você tem que tratar aquilo, calma, calma, eu vou te proteger. Você tem que acreditar, né? Você tem que acreditar naquilo. E aí a Cláudia começou a experimentar isso. Começou a não bater de frente, não teimar, não enfrentar, e sim dar o apoio que ela precisava, não foi isso? Exatamente, foi aí que eu comecei a mudar a forma, eu comecei a testar outros comportamentos, porque, assim, eu comecei a usar a minha sensibilidade de perceber que, assim, minha mãe ensinou, ela falava assim, olha, o que não tem solução, solucionado está. Ela tinha demência e era fato. Então, não adiantava, né? Então, eu tinha que aprender a conviver bem com aquilo. E tentar ser feliz, apesar disso. Porque são escolhas, né? E eu podia escolher o pior pra mim e sofrer junto com ela, mas eu podia também escolher o melhor pra mim e o melhor pra ela. Foi essa escolha que eu fiz. E aí eu comecei a não fazer mais aquilo, não bater de frente, aceitar tudo. Sabe assim, tipo, tá tudo bem, vai ficar tudo bem. E aí eu comecei a viver um dia de cada vez. E eu via o que dava certo e o que não dava certo. Aquilo que eu não dava certo, eu não repetia. E aquilo que dava certo, eu continuava. E assim, todas as situações da minha vida com ela, eu mudei e eu conseguia. E aí eu comecei a observar que dava certo e que não era o fim do mundo. E assim, a minha família também. Meus filhos, até meu neto. Aqui em casa, todo mundo sabe lidar com ela. Todo mundo. O Theo, principalmente, é um bebê e sabe. É um menininho e sabe. Todo mundo sabe porque conviveu. Sim, mas aí o que é bacana é o seguinte. Você pegou tudo que você estava aprendendo, toda essa qualidade de vida que você estava conseguindo, apesar de ter uma pessoa com demência em casa, e começou a postar e mostrar essa alegria nas suas redes sociais. Isso é uma proporção que você nunca imaginou. Não, nunca imaginei. Porque assim, quando eu vi aquele sofrimento, eu vi as pessoas postando desespero e dor, aí eu postava minha mãe dançando, minha mãe cantando. E aquilo ali começou a despertar o interesse das pessoas, a curiosidade. E as pessoas começavam a perguntar. E aí eu explicava. Tipo, ah, mas ela faz isso assim, assim. Por quê? Por exemplo, quero ir embora para casa. A minha mãe não para de falar. Eu falo, então distrai ela. Eu explico o que você pode fazer para tirar daquela situação. Porque tem gente que se desespera porque está pedindo para ir para casa. Isso não é motivo de desespero. Isso é motivo de acolher, sabe? E a minha mãe, quando falava, eu quero ir para casa, eu falo, mas você está em casa. Ela não estou. Mamãe, aqui é a sua casa. Não adianta, gente. Cláudia me ensinou. Tem que falar. Olha só, agora, mãe, não dá. Porque eu estou super ocupada. Fala o seguinte, vamos esperar um pouquinho. Daqui a 15 minutos a gente vai. E aí você vai enrolando, vai criando outras coisas, vai mudando o foco, olha, esquece. Não é isso? Aí depois lembra de novo, você fala outra coisa, vou tomar um banho e vai mudando o foco. Não é isso? Exatamente, exatamente. Quando pede para ir para casa, eu falo, vamos daqui a pouco. Deixa eu terminar esse trabalho aqui. Me ajuda. Vamos fazer isso depois. Aí você levou para as redes, seus vídeos hoje tem mais de um milhão de visualizações e as pessoas te pedem muita ajuda e você perde o seu tempo. Perde não, mas você doa o seu tempo ajudando um monte de gente, né? Aí agora eu queria falar... É o meu propósito. Isso que eu queria perguntar. Qual o seu propósito hoje? Meu propósito é... Eu transformei a minha dor e o meu sofrimento num propósito. O meu propósito é mudar essa visão de mal, de Alzheimer. É mudar a dor e o sofrimento das pessoas. Eu não vou dizer que o jeito que eu cuido, o meu método, que vai curar, não. Mas vai ajudar muito a ter qualidade de vida, a olhar de outra forma. É só olhar diferente, aprender a lidar, a lidar, a cuidar diferente, sabe? E consegue. Eu vejo assim muita gente falando que bom que eu te conheci, que bom, está mudando a minha vida. isso o tempo todo. É só ler os comentários. É. Eu sei porque comigo aconteceu isso, né? Aí você... Aí, bom... Eu estou contando assim, gente, meio cronologicamente para vocês entenderem, né? Aí, o que acontece? Cláudia tem mais de mil vídeos no YouTube. Todos os conteúdos que vocês podem imaginar, gente. Todos. ela dá dica de tudo o que vocês podem imaginar para resolver, como ela mesmo disse, problemas reais com soluções práticas. Não é isso que você fala? É. É isso que eu falo. É. Solução... É. Então, aí... Só que o seguinte, as pessoas começaram a pedir para ela criar um método. Por que pediram? Porque você quer resolver um problema, como é que você vai achar no meio de mil vídeos? Né? E aí, ela hesitou muito, mas a gente se conheceu. Eu conheci a Cláudia no programa meu do YouTube. Eu também procurando ajuda desesperada com minha mãe doente. Descobri ela. Entrevistei. Ela me ajudou muito no processo da mamãe. Mamãe já não está aqui com a gente mais, mas eu sou eternamente grata. É... E aí, você criou um método, né? Eu sempre quis fazer o curso. Isso aí é um curso, né? Eu falava isso desde o início dos vídeos, quando eu comecei a adquirir tanto conteúdo e ajudar tanta gente, eu sempre falei, gente, eu quero fazer um curso, eu vou fazer um curso. Só que era tanta coisa para eu fazer, cuidando da minha mãe. E eu tinha tudo na cabeça, mas eu não sabia por onde começar para botar no papel e transformar aquilo em aulas, videoaulas. Eu cheguei a fazer e faço ainda palestras, né? Mas eu queria fazer um curso. Então, assim, como tem muito curso, então eu mudei. Assim, o meu curso é um método. É um método porque é uma forma, é um jeito diferente de cuidar. Entendeu? Aí eu que criei o método Love Care. É, que é uma... Que te ensina, que ensina a gente. Eu sei porque eu já fiz, né? Eu tenho. A primeira turma do método eu fiz. Não, você... Você fez comigo, né, gente? A Monique foi minha diretora para criar o curso. Porque como eu tinha tanta dificuldade e não sabia por onde começar, ela como atriz e jornalista, ela dirigiu o meu curso. Então, ela fez tudo. Filmou, ordenou. Eu fiz o curso todo. E o que é o curso, né? Você fez ao vivo, né? É. O que é eu como testemunha? A gente passa a entender tudo. Todas nossas situações. E a partir do momento que a gente entende tudo o que acontece, você consegue cuidar com muito mais leveza. Cuidando com leveza, com felicidade, com amor, você consegue qualidade de vida. Não só para você, como para o seu doente, como para a sua família toda. Então, eu acho que o mais importante do seu método é levar qualidade de vida para as famílias. Porque quando a gente descobre uma doença de Alzheimer na família, a gente acha que acabou. Que vai todo mundo sofrer junto. E a Cláudia consegue provar que não acabou. Isso é maravilhoso, Cláudia. Não acabou. É o começo de uma nova história. É isso que eu falo sempre. É uma história nova, cheia de amor, cheia de ensinamento, cheia de crescimento. É porque você administra muito bem, né? Uma vez uma pessoa perguntou para ela, poxa, mas a minha mãe não me reconhece mais. Eu sofro com isso. Qual a sua resposta para isso? Ela não precisa reconhecer. Você reconhece ela. E ela pode até não reconhecer, mas ela tem tanto amor. A minha mãe não sabe que eu sou filha. Ela não me enxerga como filha dela. Ela enxerga alguém que cuida dela e que tem muito amor por ela. E ela demonstra esse amor por mim todos os dias. Então, não faz nenhuma diferença ela não saber que eu sou filha dela. Não faz nenhuma diferença. é isso. E isso é o entendimento que muda a sua maneira de agir, de viver, muda toda a sua família. Mas agora também tem uma notícia bem bacana. O que está acontecendo nesse momento? Que é bem bacana da gente divulgar aqui para os meus seguidores, Cláudia. O que está acontecendo? Isso é maravilhoso que você está oferecendo de presente. Pois é, está rolando uma webinar. São uma série de quatro vídeos com muito conteúdo, muito. Eu falo dos primeiros sinais, falo de transtorno de personalidade, de apetite, de sono, de segurança. Muita coisa, muita coisa. É bacana pelo seguinte... Quatro vídeos, já tem três no ar. É, o que a Cláudia faz, né? Como ela recebe comentários centenas, 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 mas ela juntou as principais queixas, né? Sim. Que é a dificuldade do sono, a alteração do humor, a agressividade, a alimentação, os riscos. Juntou isso tudo e fez quatro vídeos maravilhosos de conteúdo incrível. Eu estou muito feliz porque eu ainda nem consegui responder todo mundo, mas eu vou responder. Mas os comentários é assim, eu estou muito feliz com o feedback que eu estou recebendo da webinar. muito feliz. As pessoas estão gostando muito. Está um sucesso. E está ajudando muito. Está um sucesso. A gente perdeu muito tempo fazendo. A Cláudia fez com muita dedicação, com muito amor. E isso ela está oferecendo para todo mundo que quiser, gratuitamente. Basta ir na bio dela ou na minha, ou no Instagram. Lá no Instagram em cima tem um linkzinho, aperta lá, inscreve, vai receber os quatro vídeos direto. Tem na sua, tem no do Bom do Alzheimer, tem no da Cláudia. Está tudo cercadinho lá. É só clicar lá no link que entra direto. As pessoas estão amando, amando, amando. E isso, gente, é a diferença que a Cláudia faz. Ela ajuda milhares, gente, e não existe ninguém. Isso eu posso falar, vocês podem procurar aonde vocês quiserem na internet que faça um trabalho como o dela. A Francisquinha é a prova viva que é possível ser feliz. A Cláudia faz live, gente, com profissionais de todas as áreas. Geriatras, psicólogos, fisioterapeutas, que falam que a Francisquinha está desse jeito é o método que ela criou. Isso é muito legal, né, Cláudia? O que você espera para a sua mãe? Qual é o seu sonho, assim, você vendo essa trajetória, vendo que a sua mãe está tão bem que você está conseguindo isso para ela? Qual é o seu sonho, assim? Assim, eu não posso sonhar o que não é possível. Eu sei que milagres acontecem, né? Mas Deus colocou essa questão na vida dela e na minha. Ele tinha um propósito, né? E está aí o propósito. Eu acho que ele... Nós somos... Nós duas fomos uma ferramenta para ajudar essas pessoas, para mudar esse olhar, para despertar esse interesse dos jovens. Você vê que no meu canal, no Instagram tem um monte de gente jovem que nem tem ninguém doente, mas já está aprendendo porque todo mundo vai envelhecer, gente. Todo mundo. Eu, você, sua mãe, seu pai, todo mundo. Então, eu acho que eu e minha mãe, nós estamos ressignificando essa questão do Alzheimer, né? A minha mãe está sendo essa ferramenta e eu estou usando essa ferramenta para isso, para ressignificar e ter esse olhar mais amoroso, mais afetuoso. Isso é muito bacana, gente. Eu sempre falo isso. Eu falo muito essa frase que você falou, que não tem remédio, remediado está. Então, assim, se você tem um sofrimento... É da nossa mãe, né? Exatamente. Quando você tem um sofrimento, você tem duas opções. Você vai cair de cama, chorar, espernear, porque você tem um problema, ou você vai tirar alguma coisa desse sofrimento. Esse exemplo que você dá, você pegou um sofrimento... Gente, tem várias pessoas que estão nos vendo que tem esse problema. Só quem tem uma pessoa com demência em casa sabe o tamanho de sofrimento que é. E você conseguir ressignificar isso e ainda conseguir. Você cuida da sua mãe sozinha. Ainda conseguir doar esse tanto de tempo que você doa para ajudar o outro, isso não tem preço. Isso não tem preço. Porque até a questão da agressividade, da falta de sono, de alimentação, você dá dicas para isso, né? Sim, sim. Eu dou dicas, sim. Está tudo lá na webinar. Vai lá. Está tudo lá. Pois é, gente. Então, olha só. Eu queria só despedir aqui da Cláudia. Te agradecer. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Não deixem de se inscrever na websérie dela. É gratuito, gente. São quatro vídeos incríveis com tanto conteúdo que é inacreditável. E para quem quiser conhecer o método Love Care também, no último vídeo, no final, ela vai explicar tudo do método, né? Porque também é incrível. É transformador. É isso, Aria. Eu só tenho a te agradecer. E eu também, né, Monique? Porque eu não conseguiria isso sozinha. Não conseguiria. Sozinha, não conseguiria. Nós fizemos uma dupla. Uma dupla dinâmica, gente. Vá de me, Rob. Eu queria trazer a história dessa guerreira maravilhosa para vocês. Quem está ouvindo aí, por favor, vamos lá na websérie. Não perde, não. É um conteúdo incrível. É. Obrigada, tá? Vocês vão gostar. E eu fiquei muito feliz com o feedback que eu estou recebendo. Daqui a pouco, eu vou começar a responder de novo. isso. Vai lá para o repórter. Essa senhora é comentário demais. É muito maravilhoso. Então tá. É isso. Muito obrigada, Monique. Obrigada a todo mundo que está aí. Tchau. Obrigada, gente. Beijo. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri